Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito diz que apenas um em cada dez brasileiros tem renda para pagar as despesas de início de ano. Isso, né? Mas só que gasta tudo no Natal, no Novo. Não sobra dinheiro. Está gastando, começa janeiro já endividado e preocupado. No meu caso, eu não guardo nada. A época que a gente mais consegue ganhar, né? No caso, décimo terceiro, férias, enfim. E a época que a gente mais gasta, né? A gente acaba gastando, gastando. É por isso que apenas um em cada dez brasileiros tem renda para pagar as despesas de início de ano. O levantamento também revelou que 14% vai precisar de trabalhos extras para ficar com as contas em dia. Tem que correr atrás. Fazer o que dá. Fazer bico, fazer hora extra, trabalhar no sábado. Tem que arranjar um terceiro turno, um quarto turno, alguma coisa assim. Eu sou professora, né? Então, ali na escola dá algumas aulas extras, aula particular, né? Para poder correr atrás do dinheirinho extra ali. Então, tem que dar um jeito, né? Segundo os especialistas, esse aperto no começo do ano já é uma tradição no país. Mas, desta vez, também é reflexo de um ano difícil, como foi 2019. Com altos índices de desemprego, reajustes de taxas básicas, como água e luz, e queda na renda. Foi um ano difícil. Atrelado a esses fatores, nós temos o que também? O brasileiro, ele não tem o hábito de planejar. Tanto é que agora, no início, né? Em 2020, a gente vai ter educação financeira para o ensino fundamental, para o ensino básico. Isso é muito importante. Colocar as contas no papel e, enfim, acompanhá-las. E com o dinheiro na mão, o melhor é pagar os impostos à vista. Quem fez o dever de casa corretamente e guardou esse recurso, sem sombra de dúvidas. O interessante é ele pagar à vista. Por dois pontos. Primeiro, ao pagar à vista, ele entra o ano com o orçamento dele em dia. Ou seja, o que ele tem que pagar, ele vai... A conta dele continua a sequência da vida dele normal. Não tem uma conta extra que ele vai parcelar e continuar pagando. No caso do IPVA, três meses. Do IPTU, dez meses. Então, para que criar essa nova conta? Se ele tem, o desconto é atrativo hoje. Até pelos padrões de índices econômicos nossos hoje, o desconto é atrativo, tanto no IPTU quanto no IPVA. Então, se tem esse recurso, caminho. Já pagar de imediato. No caso do material escolar, por exemplo, a dica é negociar. E a palavra-chave para evitar o aperto no começo de ano é planejamento. O aprendizado tem que acontecer uma vez só. Então, quem não conseguiu planejar no ano passado e começou 2020 de uma maneira diferente, de uma maneira apertada, digamos assim, para 2021 precisa já ter aprendido e começar de forma diferente.